Começa agora o programa do Dr. Marcos Prefeito e Sadi Luca Vice. É bem melhor para Fabriciano. No dia da inauguração, eu estava presente e ouvi a voz do nosso prefeito, que a população, as pessoas do bairro ajudasse a cuidar dessa bela praça. Por que não trabalhar aqui na limpeza dessa praça e que todos que vêm aqui fiquem elogiando que praça limpinha, que coisa mais agradável. Todos que vêm aqui ficam elogiando a bela praça que nunca tivemos aqui em Fabriciano. É bem melhor para Fabriciano. Saga de um Prefeito Dr. Marcos e Sadi tem percorrido toda a cidade, levando uma mensagem de otimismo e confiança. Dr. Marcos é recebido com sorrisos, abraços e muitos acenos em todos os lugares. Melo Viana, São Geraldo, Morro do Carmo, Mangueiras. São reencontros emocionantes do povo com gestor que transformou a cidade e cumpriu o que prometeu. E a única coisa que a gente pode fazer é, no dia da eleição, a gente chegar lá e plugar o 45. Por onde chega Dr. Marcos e Sadi escutam a população e reafirmam o compromisso de manter a cidade no rumo do crescimento, do desenvolvimento, da prosperidade. Nas ruas apertadas ou becos, nas avenidas e cruzamentos, a onda do 45 tomou conta da cidade. Dr. Marcos também está visitando as empresas, repetindo o roteiro de 2016, quando ganhou dos empresários um voto de confiança. Para o setor, a esperança se renova com Dr. Marcos e Sadi. É o prefeito que apoia o empresário, o prefeito que está do lado do empresário. Nossa cidade hoje, ela está virando referência no Vale do Aço. Você caminha para o Coronel Fabriciano, você vê que está mudado, você vê a população satisfeita. Uma empresa que um ano e meio atrás tinha um funcionário e hoje tem 120, então é uma empresa que tem apoio. Tem apoio da cidade, tem apoio da gestão que ela faz e ela vê com amplitude e com sinceridade um futuro grande para a nossa cidade. No chão da fábrica, nos auditórios, trabalhadores e padrões reconhecem a gestão eficiente de Dr. Marcos e as iniciativas que colocaram a cidade na vanguarda do desenvolvimento. Tirando nossos cidadãos do ostracismo social impostos pelos governos passados. Todos querem olhar para frente e votar com alegria. Fábriciano quer ele de novo, o nosso povo quer prosperar, forte fé que é a solução, bate no peito com emoção, pode cantar Dr. Marcos Vinicius, 45 é a solução. Deixa o povo dizer, falar de coração, eu quero Dr. Marcos, 45 nessa eleição, e ninguém vai poder calar a sua voz. Eu quero Dr. Marcos, 45 nessa eleição, eu quero Dr. Marcos, 45 nessa eleição, e ninguém vai poder calar a sua voz. Eu quero Dr. Marcos, 45 nessa eleição, e ninguém vai poder calar a sua voz. Eu quero Dr. Marcos, 45 nessa eleição, e ninguém vai poder calar a sua voz. Eu quero Dr. Marcos, 45 nessa eleição, e ninguém vai poder calar a sua voz. Obrigado.